O Fogo O Fogo O Fogo No lar que não tem amor, a solidão está perto Não tem amor em segredo, que não seja descoberto No grande jogo da vida, só vê-se quem é esperto O poeta sertanejo só fala aquilo que é certo Assoalho sendo forte, catireiro sapateia E o leiro faz serenata em noite de lua cheia A carreira do malandro sempre acaba na cadeia Em terreiro de macumba, galo preto não passeia